Quando eu vi que ela tinha voltado, eu falei, não, calmou, parou, a gente vai fazer um vídeo específico caindo nesse local. Se você não sabe do que eu tô falando, é dessa casinha aqui que ficava lá no Lago do Saki do capítulo 1, tá bom? Eu não lembro se ela já tava lá desde a temporada 1 do capítulo 1, que eu comecei na 3, mas... Isso aqui me dá uma nostalgia danada e ela é exatamente igual. Então eu falei, cara, deixa eu derrubar isso aqui, alguém vai mandar ela quebrar nossa casinha aqui, eu vou ficar muito triste na cabeça, inclusive. Cara, ela é exatamente igual... Não, mano, é muita nostalgia. Quando eu vi que ela tinha voltado, eu falei, calma, calmou, vamos devagar. Sério, cara, dá muita nostalgia de ver isso aqui. Depois ela era aquela ilha flutuante, que pra você, provavelmente, se você não jogou na época, né, talvez começou no capítulo 2, você já deve ter visto pelo menos aquela ilha flutuante com o Cubo Kevin. Então é... Ah, aqui tem umas referências. Então ela era aquela ilha flutuante que ficou depois com o... Com o Cubo... Cara, muito legal, velho. Mano, que nostalgia, cara. Quer ver? Ah, tinha uma caverninha aqui embaixo, ó, exatamente essa aqui. Cara, se você se lembra, já deixa o like, aí se inscreve no canal. Se quiser me apoiar, só usar o código critical, tá bom? Me ajuda pra caramba mesmo, brigadão de coração pra todo mundo que me apoia. Então eu falei, vou cair ali, a gente vai ganhar uma partida caindo aqui mesmo, mano. Coloquei até a Biscoitinho, que é a minha skin preferida. Bora. Cara, deixa eu olhar aqui atrás. Velho, é muito legal, mano. É muito bom, mano. Linda. Maravilhosa. Lógico que eu ia achar, né, se eu tomasse rápido. Lógico que eu ia achar um chudão. Um chudinho. Mano, maravilhosa. A escadinha. Cara, só que você não tem noção. Igual agora não caiu ninguém, eu tô até estranhando. Caía gente demais. Nossa, mas caía muita gente. E aí, meu filho. Errei as batucas que eu podia ir mais um pouco. Mano, que linda, velho. Olha a nossa casinha. Já pensou se voltar mais no lugar do capítulo 1? Ou se, por exemplo, ela ficar flutuando também, mano? O que é isso? De onde veio essa pedra, mano? Cara, deu o bola de cima, né? Calma. Igual o Jack estripador. Vamos por partes. Calma. Olha os bots aí, mano. Aparentemente o bot tá melhor de mira que eu, né? Meu Deus do céu, criticado. O bot tá melhor de mira que eu, mano. Não, e ele tinha um sniper, velho. Se ele quisesse me arrebentar. Calma, o moco agora é só headshot violento. Fica tranquilo. Mano, eu tô muito ruim. Pera aí. Calmou. Primeiro do dia, cara. Primeiro do dia. Agora são exatamente 7h50. 7h50 da manhã. Calmou. Tô tomando até o cafezinho pra acordar. Pode nem me julgar, vocês... Mano. Deixa eu pegar esse cara aqui devagarzinho, hein? Muito ruim, mano. Ah, que mentira que não foi headshot, cara. Isso! Nossa, que encaixada, maluco. Oh, que delícia, velho. Que saudade da Barret que mata na hora, mano. O bagulho é sinistro assim, velho. Isso aqui é Fortnite. Barret é sniper, tem que arrebentar num tiro, mano. Sniper tem que matar de headshot. É estranho que a gente fica aí, hein? 198, né? 198, rapaz. 250. Tá igual o Barret antigamente, quando tinha a nossa casinha maravilhosa ali, que eu acabei de mostrar pra vocês. 375 a baita, mano. Você tomava Barretado, dava vontade de chorar, mano. 375 na boca. Aí, igual acabou o 3. E aí? Chora. Dei ele, hein? Tinha que ia matar ele na Barretada, mano. No escopo aí também, eu... Aí, qual é que eu caio de maduro? Será que isso aqui vai dar bom, ó? Deu até bom. Deixa eu jogar com calma agora. Só jogar com calminha. Ó, tem uns cofres. Já fechou todos. Ah, tem um de duas já. Cara, já foi oito, mano. Nem vi, né, matando oito, cara. Deixa eu jogar com calma aqui. Se jogar apavorado aqui é bobagem, cara. Opa. Nossa, se parar na... Nove. Já era. Boa. A vacilou na janela ali. Foi ela, mano. Nossa, se ela parasse na janelinha, mano. Ela tá pra lá. Aí. Ela lá, ó. Passou. Precisa saber cadê o outro. Se você saber cadê o outro, eu rusho, mano. De boa, mano. Tô tentando pegar 11 kills, hein. Ah, o outro tá pra lá também. O cara não tinha voltado pra trás. Porque se ela voltou pra cá... Voltar pra trás é bom, né? Você voltar. Pior que ela não vai dar bobeira, né? Bom, tá bom. Nós visitou a casinha, cara. Ficou muito ruim pra nós. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você quer que eu traga uma vitória cair na casinha, me conta aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Cara, que nostalgia essa casinha. Tá bom, velho. Aqui foi muito ruim no final. Tinha que acertar dar uma barretada nela. Até o próximo vídeo e falou!